Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá você meu irmão, minha irmã, eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do colégio e templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda, e esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que foram enviadas. Se você também tem uma dúvida e quer que eu responda, coloque nos comentários da seguinte forma, hashtag paioandersonresponde, e em seguida sua pergunta. Em breve eu estarei postando um vídeo com a resposta. Axé, conto com a sua participação. Mais uma coisa, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e ativar o sininho das notificações, assim toda vez que um vídeo novo for lançado, você receberá um aviso, e dessa forma não perderá nenhuma novidade do canal. Então vamos lá. A primeira pergunta. A irmã Adeise Alonso perguntou, Jesus não existe na Umbanda? E toda a história da morte na cruz não tem espaço na Umbanda? Minha irmã, muito obrigado pela sua participação. Sua pergunta é bem interessante. Jesus tem sim espaço na Umbanda. A Umbanda é uma religião que carrega em sua formação, influência do catolicismo. Nós não só reconhecemos a existência de Jesus, como utilizamos da sua imagem para representar Oxalá, que é o orixá regente da Umbanda. Na maioria dos terreiros, encontramos no altar a imagem de Jesus em local de destaque, bem no alto. No catolicismo, Jesus é o próprio Deus encarnado na representação da trindade, onde temos Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Essa trindade é um só Deus, e Deus a trindade. Agora, a história da morte na cruz e a ressurreição de Jesus são dogmas da igreja. Não cabe a nós, umbandistas, afirmarmos ou não a veracidade desses fatos. Cabe nós respeitarmos. Na Umbanda, admiramos e vemos Jesus como um mestre maior, aquele que representa a fé em sua magnitude, a bondade verdadeira, e por isso que sincretizamos com Oxalá, pois a ele foi dado, por Olorum, o trono da fé, um trono de grande importância na religião de Umbanda. Agora vamos à segunda pergunta. A irmã Elisângela Zorchi gostaria de saber por que para agradecer ou homenagear um orixá, muitas vezes é necessário usar alimentos ou elementos e não somente acender uma vela. Axé. Axé para você também, minha irmã. Muito obrigado pela sua participação. A sua pergunta também é bem interessante. Para responder, precisamos primeiro entender que as características de cada religião, independente de qual seja ela, é marcada pela forma que nos relacionamos com o sagrado. Por exemplo, quando nos ajoelhamos e fazemos uma oração, estamos nos relacionando com o sagrado. Quando cantamos, louvamos e saudamos um orixá, também estamos nos relacionando com o sagrado. Essa relação aproxima o orixá e fortalece a sua atuação naquele momento. O objetivo que se espera com essa relação é que determina a necessidade ou não do uso de alimentos e elementos no ritual. Nada impede que se agradeça ou ative a energia de um orixá por meio de uma só vela. Naquele momento, a energia é ativada e em pouco mais de duas horas, aquela chama se apaga e ponto final. Mesmo que se utilize uma vela de sete dias, ainda é pouco por se tratar apenas de um dos elementos básicos de ativação. O mais correto seria utilizar os quatro elementos, que são o fogo, o ar, a terra e a água. Quando realizamos uma homenagem, fazemos isso num período de regência do orixá, muitas vezes um momento único no período de um ano. Então temos que entregar o que há de melhor. Os alimentos recebem o axé do orixá e parte dele é oferecido aos filhos e os consulentes, que atuará na necessidade ou fortalecimento de cada um. O que é ofertado ao orixá carrega o amor e a dedicação daquele que está realizando a oferenda e é revertido em bênçãos a todos. Por isso, toda vez que for pedir ou agradecer, dê o seu melhor, pois o plantio é livre, mas a colheita é certa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário. Semana que vem, mais um vídeo novo no canal Umbanda Que Eu Amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e que Exu te guarde. Axé! on em saoré a um laxe Tchau, tchau.